Olá, hoje continuaremos a acompanhar o processo recodutivo do meu canario. Fique atento, assista, vou dar excelente dicas para você ter sucesso na sua criação. O meu nome é Sandro Gouveia e você está no canal Criador Gouveia, o canal do canaricultor. No primeiro vídeo, começamos a acompanhar o período reprodutivo do meu canario. Se você não assistiu, clique no card aqui em cima. É muito importante para você acompanhar e entender toda a sequência. Nesta série de vídeo, iremos acompanhar todo o processo reprodutivo do meu plantel. Então é muito importante você acompanhar todos os vídeos e não perder nenhum deles. E para isso, o que você precisa fazer, é só se inscrever no canal e ative a notificação. Todo capítulo, uma série com dicas de manejo nesse período reprodutivo, que é tão importante e tão desejado, tão almejado, para obter sucesso na sua criação. Como vimos nos vídeos anteriores, os machos estão aqui na gaiola, todos fogosos, perelefes, né? Enquanto as fêmeas ainda estão na voadeira. Hoje, qual que será o passo? Hoje o passo será pegar a fêmea e juntar o casal. Mas para isso, o que eu vou fazer? Primeiramente, a cada fêmea que eu pegar, vou fazer uma vistoria habitual nela. Sentir a respiração, toque aqui perto do ouvido, ver se a respiração está normal. Olha, pata, bico, penas, plumagem, dar uma circulada geral. Em alguns casos, o rastro espanhola não é o caso, como eu disse no vídeo anterior. Existe a necessidade de fazer a tosa da higiênica, a tosa da coca, para ajudar na poupa. No caso do rastro espanhola, não precisa fazer. E nesse vídeo, eu não vou mostrar, pois no vídeo 1, aquele que eu mostrei no card no começo do vídeo, está mostrando como deve fazer e qual o procedimento. Bem, essa aqui foi a primeira felizada. Primeira coisa. Unha. Corte a unha dela. Por que? Isso aqui evita ela enroscar no material do ninho, derrubar ovos. E fora que pode enroscar em grade e tudo mais, né? É sempre bom manter em dia a unha sempre cortada dos canários, principalmente dos adultos. O filhote nem tanto, porque o filhote que vai para concurso, aí você pode danificar a unha e prejudicá-la no concurso, né? Mas os adultos, é sempre bom, algumas vezes no ano, cortar as unhas deles adequadamente. Bom, cortei as unhas. Uma historinha visual. Inclusive, essa macararinha que eu gosto muito, é uma macararinha isabelina, raça espanhola isabelina. Uma seminha. Ouça um pouquinho a respiração dela, normal. Vou ver se ela está pronta. Essa está começando, ainda está pronta. Confira o anel. Esse anel aqui, 117. E já está marchado na gaiola. Essa aqui, já está marcada aqui na gaiola. E é soltá-la e ver o que vai dar. Essa fêmea é uma fêmea isabelina. E eu casalei ela com o filhote portador de isabelina, que é o filhote dela do ano passado. Eu estou fixando essa cor. É claro, no raça espanhola, isso não é tão importante. Não é a cor que vale. Sim, a forma e tamanho e postura do animal. Mas, como ninguém é de ferro, a gente faz nossas experiências, os nossos gostos pessoais. Eu, particularmente, adoro canela. E ainda mais diluído, isabelino. Eu acho muito bonita a cor. Então, fixar, é claro, trabalhando também a forma e postura. Porque a cor, vale fazer a salientar, nunca é o fundamental. É primordial, não é o principal. Olhou, observou, fiquei de olho. Brigou, divisória. Não brigou, abraça. É fácil torcer, para conseguir ter uma boa reprodução. Os machos já estão na gaiola há aproximadamente um mês, né? Vocês podem ver, já estão com o ninho, mas só com a buca vazia, sem o fogo, né? Por quê? Para evitar de sujar, porque se tiver sujeira no ninho sem o fogo, é só limpar com um paninho úmido, alguma coisa assim, com álcool e já está higienizado. Não dá tanto trabalho como se estivesse com o fogo. E mesmo assim, quando eu colocar as fêmeas, eu vou deixar o período sem o fogo. Quando eu começar a perceber que ela começa a querer alinhar, aí sim, eu coloco o fogo e ela continua a postura novamente. Existem alguns casos que a fêmea não tem esse processo. Ela vai lá e bota. Não tem problema. Raramente fica no ovo. O que eu faço? Eu tiro o ovo, dou uma limpada ou troco, se for necessário. Eu coloco o fogo, coloco o ovinho em tese falso, o ovinho falso, que é o ovinho de plástico, que eu já falei em vídeos anteriores. E deixe prosseguir a criação novamente. O ninho que eu utilizo é esse aqui de plástico, ó. Como vendo, escreveu aquela figura aqui em cima. Ele consiste num aro de plástico, que vai acoplado num arame da gaiola. E é essa cubuca. É um dos melhores ninhos que eu já utilizei aqui. Eu me adaptei muito, eu me adaptei muito bem aqui nesse ninho. E aqui dentro eu coloco o fogo de tecido com o aro de metal, o aro de arame, né? Então ele fica bem fixado, bem confortável. É de fácil higienização e de grande durabilidade. Esse é o fogo de tecido que eu utilizo. É um fogo de tecido. Esse está bem usadinho. E aqui nessa borda tem um arame que dá essas porferências, deixa ele durinho, pra encaixar na cumbuca. Ó. Geralmente ele vem um negócio pra prender aqui, um fiozinho pra prender no fundo. Mas eu não se lixo, porque, ó. Ele encaixa direitinho, ó. Não sai. Prático, simples, fácil de limpar. Durável. E bem confortável pra serra. E não tem problema aquele fiapinho pra enroscar no pezinho do canário. Muito cuidado. Ninho de feltro, tem um, parece que vão ser tipo um carpete. Ele é bom pra usar também. Só que tem os fiapinhos que soltam. E às vezes enrosca no pezinho do filhote. E não percebemos. Aí de repente começa a inchar, inchar, inchar. Aí é complicado pra tirar. Porque ele acaba cortando o pé e inflamando. Então, muito cuidado quando você usar algum tipo de ninho que possa assaltar os fiapos. É bom você fazer numa vistoria, dar uma queimada pra cortar as pontas e ficar muito atento. Então, pra evitar isso, eu já uso esse ninho aqui. Que não tem problema. Não tem problema. Existe um ninho muito bom também de crochê, de EVA. Cada um tem a sua maneira de utilizar o seu material. Mas, é muito importante verificar se ele não solta fiapinhos ou linhas que possam vir a prejudicar a sua ave. Uma outra coisa muito importante acerca de rasalamento, é fornecer material para a senha fazer o ninho. E o que eu utilizo aqui? Eu utilizo a juta. Alguns chamam de estoupa, mas o correto seria chamar juta. Onde vencem, onde conseguir? Você consegue em casa de artesanato, em casa de tecido. Ou até mesmo em clubes ornitológicos, em lojinhas especializadas em canários ou aves em geral. E a juta o que é? É um tecido aqui vazado. Eu corto ele aproximadamente um centímetro quadrado. E coloco na gaiola. Vou mostrar aqui para vocês. Eu coloco assim na gaiola. Tecnologia portuguesa de última ponta. Pregador. Pronto. Está feito. É basicamente isso. A fêmea vai desfiando a juta. E com isso, ela confecciona o ninho. É claro, nem todas as fêmeas fazem esse processo normalmente. Mas a maioria faz, né? E isso é muito importante para estimular a fêmea entrar em postura. E também é muito importante na época que ela tem filhote. Por quê? Porque a fêmea montar com o filhote no ninho, chega no momento que ela quer fazer nova postura. Ela quer refazer o ninho dela. Então o que ela pensa? Vou pegar as pernas do filhote para fazer o novo ninho. Para montar o novo ninho. E aí depende do filhote. De um dia para o outro, está feito aquele trago. Muitos chegam até a morrer. Então, o que é muito importante nessa época, principalmente, que tem filhote, deixar material abundante para ela pegar e fazer o seu ninho. Eu utilizo a juta, mas existem outras infinidades de materiais. Inclusive, eu quero pedir a ajuda de vocês. Deixe aqui nos comentários o tipo de material que você usa. Cada região tem uma oferta diferente de materiais. Talvez a juta não seja a melhor maneira de se usar. Então, vamos lá. Vamos participar. Vamos comentar. Comente aqui na parte do comentário. O tipo de material que você usa para a cera de favelinho. Eu conto com a ajuda de vocês, hein? Um outro acertado que aqui no canarinho meu não pode faltar é a divisária cega. Eu utilizo esse modelo aqui de chapa. Que eu mandei fazer com essas orelhinhas. O serraireiro, ele fez para mim. E eu utilizo essa já há bom tempo. A durabilidade dela é muito grande. O que eu faço? Em toda a lateral da maior, eu coloco essa divisória cega. Para que ela serve? Ela serve para evitar o contato visual de uma vaiola para o outro. E outra coisa também. Como fica bem do lado do ninho, dá uma certa privacidade. E um certo conforto. Uma certa segurança. Para a fêmea chocar e criar até os filhotes normalmente. Vou mostrar como eu coloco aqui para vocês. Vamos acompanhar. É só colocar aqui. Pronto. Fica assim. Simples, fácil. Eu utilizo essas chapas que eu mudei fazer. Agora existem outros materiais. Você pode usar acrílicos. Você pode usar aquelas capas. Bom, existe uma infinidade de materiais. Só tem que evitar o seguinte. Evite materiais como madeira e papel. Por quê? É muito difícil a higienização. E além disso, pode ser uma fonte, uma ajuda para a proliferação de piores. O que é muito prejudicial nessa época de criação. Pronto. A garola pronta. Os comedores, comida, o mate já está lá o mês. Está com o ninho, sem o povo. A divisória a postos. O ninho a posto. A divisória cega colocada. O que eu faço? Eu começo a pegar cena com firma ganguadeira. Anoto, confiro o anel. O acasalamento já foi feito há muito tempo atrás no papel. Então, já sei quem vai com quem. É claro, tem que ter um remanejamento, alguma coisa de última hora. Mas, ela já tem o par certo. Então, eu pego ela, dou uma olhadinha, corto a unha. Isso é muito importante, cortar a unha. Eu ensinei no vídeo anterior. Mas eu vou deixar aqui a figura. Para você dar uma olhadinha aonde cortar corretamente. Dar uma olhadinha a ver se está com uma cadeira, se tem uma probleminha. Porque esse canário doente não cria. Então, não cria. Evite se a seno macho estiver meio adoecido, meio ruimzinho. Trace o primeiro para depois reproduzir. Vamos pensar primeiramente na qualidade de vida dos animais. E também sermos inteligentes. Por quê? Um canário doente, o cara que não está 100% não vai tirar 100% também. É óbvio. Você pode até vir a perder dele. Contabilizando o prejuízo financeiro e o prejuízo da saúde do animal. Então, eu pego a prima por uma, olho, corto. Eu não corto a torta, como já disse. E eu já assopro da torta, para ver se ela está pronta ou não. Eu não vou mostrar no vídeo, porque esse vídeo não fica legal. Geralmente, quando eu mostro no vídeo. Eu já tentei fazer no vídeo anterior, não fica bacana. Então, eu vou colocar a figura aqui. Vocês estão olhando aqui. É aqui que vocês sabem se ela sempre está pronta não. É por isso que a ozeira ou cloaca, ou seja lá que for que você dá. Ela fica inchada. Ela fica bem cilíndrica. Denunciando que ela sempre está prestes a botar. Que ela está pronta. Que é o momento propício para acasalar. Aí, o que eu faço? Eu coloco a fêmea junto com o macho. E observo. Não brigou? Beleza. Aí, segue o rumo. Começou a brigar, o que eu faço? Eu pego a divisória. Por isso, eu vou te importar dizer a divisória. Coloco. Deixo a fêmea de um lado. Macho do outro. A hora que eu perceber que vocês se aceitaram. Que estão mais tranquilos. Que já se aceitaram. Ou que a fêmea já se atontou. Eu volto novamente a abrir. E deixo a fêmea seguida no teu rumo. Essa época também. Eu aproveito para deixar o timer. Ligar mais cedo. O meu projeto. É aquele vídeo em torno de 5 horas. E eu vou reduzindo gradativamente. Aliás, eu já estou reduzindo gradativamente. Desde que eu separei os machos. Até o momento que chegaram 5 horas. A hora que chegaram 5 horas. Eu paro. E se mantém assim. Nesse ponto. Tanto a fêmea quanto os machos. Já vão estar acostumados com o liga da luz. Ele só liga de manhã. A noite. É onde a terceira normal. Natural. E não tem nenhuma intervenção. Pronto. Essa foi mais uma etapa. Do atrasalamento aqui no meu cadarinho. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha servido para você. Aprender dicas de manejo. E dicas para o seu período reprodutivo. Para você também. Ter o sucesso que eu tenho. Participe. Comente. Compartilhe. A sua participação. É o nosso maior objetivo. Obrigado. Espo Vendas 4C. Aves de qualidade a um preço irresistível. Venham conferir. O mais... Aves de qualidade a um preço irresistível. Apoio. Oxe de qualidade a um preço irresistível. Apoio. Apoio.